Oi, pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19h, pela nossa BCC Television. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, com um elevado teor de cultura. Cultura esta, neste momento, o Dr. Heinrich Bussmaster, que está conosco aqui ao meu lado direito, que trouxe a segunda edição do seu livro, livro muito importante, tanto para os profissionais de saúde, de gestão hospitalar, de gestão empresarial de uma forma geral, como um leigo mesmo, para entender como que as coisas funcionam ou como elas deveriam funcionar. Muito importante, apesar de ser um viés mais administrativo, mais gestional, mas importante para todos nós. Deixa eu fazer primeiro o intróito deste moço aqui, que é um currículo miserável, miserável no bom sentido. Heinrich Bussmaster, é assim que se chama Bussmaster? Bussmaster. Bussmaster. Heinrich Bussmaster. Médico administrador de empresas que há muito dedica-se à gestão de serviços hospitalares e tal, por aí. Possui um cabedal invejável, um currículo nacional e reconhecido internacionalmente. Esse morou muito tempo no exterior em função disso. Possui um trabalho voluntário muito interessante, que visa áreas de pessoas carentes e principalmente de alto risco. isso me deixou com uma admiração muito maior por você, acredito. E trouxe ao mundo, como já falei para vocês, a segunda edição do livro Manual de Gestão. Não é de gestão, vocês entenderam. É de gestão. Organização, liderança e liderança coletiva pela editora Salerno. Mestre, muito bem-vindo, seja. E eu quero agradecer mais uma vez e principalmente a graciosidade de você trazer para nós uma segunda edição do livro tão importante que sei o quanto ele é exitoso nas faculdades, principalmente. Tem uma amiga que uma vez falou, olha, eu entrevistei o... Está brincando que você conhece o doutor Reino? Ah, eu estou comprando o livro que o meu professor indicou e tal, tal, tal. Aí eu peguei o livro que você me deu e presenteei. Você deixou de faturar um livro. E aí, tudo bem, mestre? Tudo bem, satisfação imensa estar aqui. Agradecer o seu convite novamente para estar aqui discutindo a segunda edição. Olha, eu é que te agradeço. E esse trabalho voluntário que eu acabei de... Bom, essa segunda edição, eu presumo revisada, que seja preenchida com algo novo que você amealhou pelos cantos aí. Revisada, eu adicionei dois capítulos. Um capítulo sobre governança corporativa e um sobre risco empresarial. São dois capítulos que eu... Você analisa o risco na gestão hospitalar ou... Não, o livro, embora a minha vida profissional seja toda ligada à saúde, esse livro está muito mais aberto. Embora ele seja calcado na minha experiência na área da saúde, ele é aberto para gestão de um modo geral. Ele tem muito pouco direcionamento para a área da administração hospitalar. Ele é ver a questão dos processos, dos processos da liderança dentro das organizações. E, nesse sentido, a governança corporativa, que eu cito meio a passar na primeira edição, eu dei um destaque maior, porque, na verdade, essa questão da liderança coletiva, da liderança sistêmica, da liderança compartilhada, que é um conceito bastante atual... Necessário, eu diria. Sem dúvida, sem dúvida. Ele tem... Na verdade, eu não estou trazendo nada de novo, digamos assim. O que está se fazendo é uma sistematização do conhecimento de gestão que está evoluindo na direção em que eu procuro fazer o livro caminhar. Então, essa questão da governança corporativa, que é um conceito relativamente novo, tem 20, 30 anos, talvez, e isso em gestão não é grande coisa. Até amadurecer. Exato, está amadurecendo. E, justamente, eu acho que o conceito da governança corporativa com esse da liderança compartilhada, da liderança coletiva, que o livro basicamente está calcado nisso, são conceitos que se complementam, está certo? Eu diria que se reforçam, inclusive. A prática da liderança coletiva está muito baseada neste conceito da governança corporativa. A governança corporativa nada mais é do que você entender a organização, entender a empresa, etc., como buscando satisfazer todos os interesses dos diferentes grupos de interesse que a organização tem. Não só o lucro para o dono, para o acionista, etc., mas considera todos os grupos de interesse. E todas as organizações têm pelo menos cinco grupos de interesse. Os donos, para começar, que são os investidores, os cotistas, os sócios. No caso das organizações públicas estatais, o Estado, que é o dono dessas organizações. Mas, além deste interesse, existe o interesse das pessoas que trabalham na organização. Elas têm interesse que a organização se mantenha, porque é essa organização que gera o seu salário, etc., lhe dá condições de sobreviver. Existe um outro grupo de interesse que são as pessoas que compram os produtos ou os serviços, que são os clientes. Eles têm interesse em que a organização se mantenha, produza bons serviços, bons produtos de qualidade, ao custo mais baixo possível, etc. É um grupo de interesse importante dos clientes. Os fornecedores é um grupo de interesse importante, porque eles querem manter a galinha dos ovos de ouro, certo? Quanto melhor eu fornecer, quanto melhor for minha relação com a organização que compra os meus produtos, melhor para mim e melhor para o conjunto da sociedade. E a sociedade, como um todo, tem interesse. Ela tem interesse em que a organização produza bons serviços ou bons produtos, ao custo mais baixo, que distribua riqueza, que paga os melhores salários, que cobre os níveis mais baixos possíveis para o seu produto, o seu serviço. Ou seja, a sociedade tem que a organização não malgaste os recursos de que utiliza, uma noção ecológica, que ela não malgaste a água, a energia, que não polua o ambiente. Sustentabilidade em algum lugar. Sustentabilidade, basicamente. Então, a governança corporativa está calcada nisso. Todos os grupos de interesse têm que ser satisfeitos para que a organização seja sustentável, para que a sociedade se beneficie da existência desta organização, desta empresa. E, para isso, dois conceitos importantes dentro da governança corporativa é o equilíbrio de poderes, ou seja, o poder não está exclusivamente no executivo, por exemplo, mas ele terá conselhos administrativos, deliberativos, conselhos fiscais, etc., que contrabalançam essa questão do poder dentro da organização. E o outro conceito importante é da transparência, ou seja, que haja uma transparência em todas as ações, na produção dos produtos, etc., haja uma transparência para todos esses grupos de interesse, ou seja, as pessoas que trabalham, os fornecedores, a sociedade, os clientes, os sócios, todos têm acesso ao mesmo tipo de informação. Então, este conceito se casa muito com o conceito da liderança coletiva, que são as redes de interesse dentro das organizações. E isso está sendo praticado, bem ou mal, em diferentes níveis, em diferentes organizações, cada vez mais elas estão progredindo neste sentido. Esse conceito da liderança coletiva está cada vez mais forte. Se você é uma empresa, por exemplo, que tem ações na Bolsa, elas terão todo o interesse, se você vai investir numa empresa que tem ação na Bolsa, você tem todo o interesse em conhecer essa empresa, em saber como é que ela é, quais são os seus relatórios, quais são os seus balanços, etc. Porque você não vai investir o seu dinheiro sem conhecer a empresa. Então, esse conceito da transparência é muito forte nas empresas que têm ações na Bolsa. Inclusive, tem níveis diferentes na Bolsa. Existe um nível que se chama novo mercado. Esse novo mercado, as empresas que estão com ações na Bolsa e que optam por participar do novo mercado, elas se submetem a um nível de exigência de transparência maior do que as outras organizações. É um crivo necessário. É um crivo mais forte. Está certo. Então, este conceito da governança corporativa, eu acho que há um embricamento disto com a liderança coletiva. Os dois se reforçam. E isso, como eu digo, isso mais ou menos está sendo praticado, embora as pessoas não necessariamente digam com esses nomes. Você sabe disso que eu queria dizer? Porque tudo que você falou de agora me parece até meio óbvio. Sim. É claro. Sim. É lógico. Tudo flui. Sim. Então, a empresa que pratica isso, que consegue praticar, não só ela se engrandece, mas como permanece. Exatamente. Se sustenta. Exato. É o grande elan. E por que você acha que até bem pouco tempo nós tínhamos ainda, ou ainda temos, né? Muita dificuldade de entender esse connosco, eu digo os empresários, as empresas. Porque eu fico a imaginar o seguinte, todos esses conceitos que você traz no seu livro e que você, com muito brilhantismo, acaba de expor. Que tipo de empresa pode ou deve praticar isso? Uma pequena empresa? Não, a familiar nem se pensa, mas uma empresa média já começa a se projetar com esses conceitos? Ou é necessário esse conceito? Eu acho que todas elas podem, as pequenas, médias, as grandes, as familiares, inclusive, também. Só ajeita o tamanho. O tamanho, o porte, está certo? Então, digamos, se é uma microempresa que tem ali o dono em mais duas, três pessoas, ele vai estar executando essas tarefas no seu dia a dia, na interação com as pessoas que trabalham. É quase impossível você não ter o contato tete a tete com os colaboradores, né? Exato. Agora, uma empresa grande, com 100 mil funcionários, por exemplo, ela terá toda uma estrutura de governança com esses conselhos que eu mencionei. E esses conselhos se subdividirão em comitês, comitês específicos para tratar de remuneração, para tratar de desenvolvimento de... Enfim, diferentes comitês, né? E as grandes empresas hoje, todas elas têm aqui no Brasil e fora do Brasil, elas têm essa estrutura e funcionam dessa forma. É óbvio que se é uma empresa pequena, ela não vai ter essa estrutura. Mas o dono que está ali interagindo com as pessoas no dia a dia, ele estará executando algumas ações compatíveis com esse conceito. O que vale, justamente, o que vale é o conceito. Exatamente. Independentemente do tamanho. No teu ponto de vista, ou nas tuas pesquisas, nas tuas andanças por aí, você acha que isso já está permeando pelas empresas, né? Acho que sim. Acho que sim. Inclusive na empresa familiar que você mencionou, né? Este conceito da governança corporativa ajuda muito a empresa familiar num dos momentos cruciais dela, que é a sucessão. Está certo? Toda empresa familiar tem problemas homéricos na sucessão. Particularmente se for a terceira geração. Terceira geração é muito difícil. Se ela não se organiza com esses conselhos e, principalmente, tendo dentro do conselho o que são chamados de conselheiros independentes, ou seja, são pessoas que vieram pelo seu notório saber, etc., foram identificadas. Não tem nenhuma ligação com a família, com a empresa. É insuspeito, em resumo. É insuspeito. Imparcial, né? Seria o termo correto. Essa pessoa colabora muito, principalmente, neste momento da sucessão. A organização já não está mais baseada no velho patriarca, etc. Ela já está com o poder diluído, de certa forma, entre esses diferentes interesses da organização. Então, isso facilita essa questão. E as empresas familiares estão praticando muito essa coisa. Estão falando do Brasil. No Brasil. No Brasil, elas estão preocupadas. Recentemente, eu fiz um curso sobre governança corporativa e havia vários herdeiros ali de empresas familiares que estavam ali justamente aprendendo como estruturar e fazer funcionar a sua cultura, a sua governança. Isso é alvistareiro, porque não só melhora os nossos padrões, como também nos deixa com uma imagem muito melhor no exterior. E agora, com essa questão toda da Lava Jato, tudo isso aí, isso aí escancarou a necessidade disso. A importância da transparência, a importância dos poderes serem equilibrados, de não ficar na mão de um corrupto qualquer que, de repente, leve a empresa para fazer o que ele quer, etc. Eu acho que a Lava Jato está, de certa forma, ajudando no sentido de que as organizações se preparem para um novo tempo. Muitos disseram, nossa, nós vamos enxovalhar o nosso nome lá fora. Imagina. Pode ser que um primeiro impacto seja um enxovalhamento, todavia, mostra que nós estamos com vontade de acertar. Não sei se você pensa. Não, sim. E primeiro também que corrupção não é uma coisa nossa só. Não, só que lá fora se pune. Aqui se erige um estátua em praça pública, normalmente. Exatamente. E talvez uma das formas de sair disso é você estruturar melhor as empresas com uma governança mais confiável, principalmente com essa coisa do equilíbrio do poder. Ele não está na mão de um que, de repente, é corrompido ou é corrupto por natureza e leva a empresa. Ele terá que ter... Traz a empresa no esteio. Leva junto a empresa para o nível da corrupção que ele quiser. Se você tem equilíbrios de poderes diferentes, mecanismos internos, alguém vai dizer, não, espera aí, o que é isso? E aí é a transparência. É uma coisa que sempre, desde quando eu te conhecia, acho que eu nunca te perguntei. O que vem primeiro, ou os dois juntos, o médico ou o administrador? Porque você fala de administração com muita fluidez, com muita clareza. Então, a gente aprende, literalmente, contigo. Com certeza, eles estão aprendendo também. O que vem primeiro, o médico ou o administrador? Ou quando que os dois se juntam? Considerando que a minha graduação primeira é em administração, eu fiz a graduação em medicina depois. Então, o administrador, por esse padrão, o administrador me imprimiu. E, na verdade, eu fiz muito pouca prática clínica como médico. Na verdade, a minha atividade profissional, praticamente toda ela foi em gestão de serviços de saúde. Muito pouca prática clínica. E nesses serviços voluntários e voluntariosos que eu mencionei, que você fez no México? É, no México foi antes de eu me formar. Então, ali, mas eu já estava trabalhando na área da saúde. Eu fiz um trabalho lá com uma organização sem fins lucrativos, que tinha um programa de desenvolvimento comunitário, com uma pequena vila indígena, e eu fiz uma parte da saúde dentro do desenvolvimento da comunidade. Tinha um componente de saúde e eu era responsável por fazer aquilo. Mas, na verdade, nessa condição de voluntário, etc., você não põe a mão, você não tem autorização. Não lida com pacientes. Você não lida com nada. Você tenta só organizar, coordenar... A logística. A logística, pegar as forças vivas da comunidade, instruí-las. Tinha muito trabalho de instrução, treinamento, etc. Então, e aí agora, esse outro trabalho voluntário que eu faço, que é com o CQH, Compromisso com a Qualidade Hospitalar, esse sim, é ligado diretamente com a gestão hospitalar. E aí eu faço o trabalho voluntário. Mas, de certa forma, acabo sendo beneficiado pelo conhecimento que eu adquiro nessa interação com os hospitais, etc. Embora não remunerado, é um trabalho que você aprende muito. Termina, termina. Você aprende muito pelo fato de você estar em contato constante com as organizações. Você entra dentro delas, você aprende, você interage com os gestores, etc. Então, você ganha muito com isso, embora não tenha... Esse mês que você mencionou agora é CQH. Exato. Controle de Qualidade Hospitalar. Compromisso. Compromisso. No começo a gente chamava controle. E aí a gente foi evoluindo para entender que não é tanto controle. Ou os hospitais têm interesse em melhorar a sociedade. Ou não, a coisa não vale. Mas isso vale para hospitais públicos ou todos? De qualquer natureza. Há públicos, privados. Nós temos em torno de uns 200 hospitais, mais ou menos, que estão vinculados, aderidos ao programa, nós chamamos. São hospitais de pequeno, médio e grande porte da capital, do interior, alguns de outros estados também. Públicos e privados, sem fins lucrativos também. Então, isso é um universo bastante representativo da realidade hospitalar brasileira. A gente trabalha aí com uma amostra bem... E aí a gente faz o quê? Nós fazemos cursos, treinamentos, usando grande parte dessa metodologia que eu utilizo no livro. Você põe no livro. São cursos, nós temos grupos de benchmarking, ou seja, são grupos específicos de um hospital que se reúnem a cada três meses para discutir aspectos específicos daquela. Por exemplo, tem um grupo de benchmarking de gestão de enfermagem. Então, as enfermeiras se reúnem, discutem, definem indicadores para medir a sua produtividade, etc. Há um outro grupo de benchmarking da controle de infecção hospitalar, que é um aspecto importante também. Então, cada três meses, as pessoas responsáveis pelo controle de infecção hospitalar se reúnem, discutem, definem indicadores e assim por diante. Além disso, nós temos também publicações. De certa forma, esse livro é um produto desse trabalho. Quer dizer, eu aprendi grande parte dessas coisas que estão no livro a partir também dessa ação dentro desse programa. Mas nós temos outras publicações, publicações específicas para gestão de enfermagem. E temos também uma... O grande tônus desse programa é difundir uma metodologia de gestão. E a gente faz isso por diferentes formas. Publicações, cursos, etc. E também, eventualmente, se os hospitais querem e pedem, nós fazemos uma visita de avaliação da conformidade deste hospital com as regras deste programa. Que, no caso da visita, se traduz em um roteiro de visita que tem em torno de umas 400 perguntas, mais ou menos, que são respondidas sim, não. Então, é um grupo... Você leva uns três anos... Não, nós fazemos isso num dia. A gente faz num dia. É, a visita começa de manhã, uma revisão de documentos e uma reunião com as forças vivas da organização, em que se discute ali uma série de documentos. E depois há uma visita ao hospital, há alguns aspectos do hospital que foram levantados por essa revisão... Qualquer tamanho. ...dos documentos. Qualquer tamanho. Excepcionalmente. Nós fizemos uma visita em mais de um dia, mas é excepcional isso. De um modo geral, é feita em um dia e é feita por voluntários. Há um grupo de, mais ou menos, umas 100 pessoas que, ao longo desses anos, trabalharam com isso. Médicos, enfermeiros, administradores, advogados. Quer dizer, o espírito é melhorar o padrão. E o espírito é, basicamente, a prática da cidadania. Sabe que você mencionou um grupo de pessoas que se reúne sistematicamente para falar sobre infecção hospitalar. Há muito tempo eu não ouço falar de um problema de infecção hospitalar. Será que tem alguma coisa derivada disso ou não? Veja, eu acho que, de um modo geral, eu diria, professor, nesses últimos 40 anos que eu estou aí, a questão da gestão hospitalar no Brasil, melhorou muito, está certo? Em todos os aspectos. Precisa acreditar porque eu vivenciei isso. Então, ou você acredita na minha palavra, ou você... Não, você é uma pessoa absolutamente incrível. Mas eu acho que melhorou muito, inclusive, nesses aspectos da infecção hospitalar. Há muito, você falou o termo, faz tempo que eu não ouço isso. De um modo geral, isso se tornou uma preocupação importante nos hospitais. Todos eles. Há uma legislação específica. De higiene, muito forte, obviamente. Não, e também exigindo a existência de comissões de controle de infecção hospitalar nos hospitais. E essas comissões têm toda uma regulação de como atuar, etc. Então, tudo isso... Até bem pouco tempo eu notava, ou eu achava, ou eu acho, que as pessoas que atendiam, principalmente as pessoas no hospital, tanto na enfermagem, me passava a impressão de que, ó, você fica aqui e você vai aprendendo com o vagar. Já ultimamente eu tenho visto que mesmo as pessoas que estão iniciando uma carreira, já têm um certo mecanismo, um certo maneirismo profissional de lidar com a coisa. Ou seja, o amadorismo parece que ficou um pouquinho relegado, ou já não existe mais. Estou certo? Voltando à colocação anterior que você fez, se isso está sendo praticado nas empresas brasileiras, eu acho que essa constatação que você faz dos hospitais é reflexo um pouco da melhoria da gestão dos hospitais, da governança dos hospitais, da importância do grupo de interesses, inclusive os clientes que são... Exigência de mercado, talvez. Que são importantes, né? Os clientes são um grupo de interesse importante. Só o fato de você hoje, quando você sai de um hospital, tem lá, eles pedem para você responder se você gostou, se você não gostou e tal, eu acho que isso já reflete uma boa vontade, uma boa intenção de melhorar ou tirar o que está errado, pelo menos. É, sem ser cabotino, nós iniciamos isso há 26, 27 anos atrás com esse programa de CQH. Não, eu acho que você tem que elevar isso mesmo. Nós criamos isso aí, desde o começo os hospitais tinham que ter esse... Ninguém tinha isso aqui no Brasil, né? Os hospitais tinham que ter essa avaliação feita. E nós tínhamos um preço que era pago, correio pago. Então, o hospital tinha a obrigação de entregar isto para o cliente quando ele internava e instruí-lo de como preencher e ele daí dobrava e colocava em qualquer caixa de correio. Isso ia para nós, para a gente fazer uma avaliação. Então, depois, na evolução do tempo, a gente acabou parando com esse tipo e o que nós fazemos é... Não, nós fazemos... Quando a gente faz a visita ao hospital, a gente vai ver qual é o sistema que ele tem de avaliação. Eu tenho recebido pela internet, até de laboratório, como é que foi bem tratado, não foi? Então, mestre, infelizmente, no nosso tempo, já é o vez. Meu filho foi já é o vez. Já é mesmo. Puxa vida, que bela aula que você deu. Imagina. Eu tenho certeza que eles adoraram e aquela minha amiga vai pedir de novo o teu livro. Segunda edição, com todo prazer. Segunda edição, que venha a terceira, a quarta, a quinta e saiba que as portas e janelas da casa, e estarão sempre abertas para você, porque você é uma figura ímpar e de extrema boa vontade. A gente nota isso, você se emociona, você vibra quando fala, você vivencia essa gestão e, olha, isso é absolutamente impagado. Entendido. Então, parabéns e nós também temos você aqui. Eu que agradeço. Muitas felicidades para você. Obrigado. Antes de terminar, os meus agradecimentos sempre, que faço com muito prazer, o pessoal técnico, a Luciana, a Bethânia, o Márcio, o Berão, e vai por aí toda essa gente que sempre nos ajuda, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.clipov.com, situado em Lisboa, nos insere no Universo Lusófono, que será visto por todos os nossos irmãos. Ótimo. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.